Brasil Um país sem vulcões Sem furacões, terremotos ou tufões Não tem tempestade de neve Não tem também maremotos nem ciclones Além do mar Seu céu é azul De norte a sul Em todas as estações Suas calamidades naturais O homem é quem faz O homem é quem faz Brasil Um país sem vulcões Sem furacões, terremotos ou tufões Não tem tempestade de neve Não tem também maremotos nem ciclones Além do mar Seu céu é azul De norte a sul Em todas as estações Suas calamidades naturais O homem é quem faz O homem é quem faz As ações O homem é quem faz Não tem tempestade de neve Doivinh Brasil, um país sem vulcões Sem furacões, terremotos ou tufões Não tem tempestade de neve Não tem também maremotos nem ciclones Além do mais, seu céu é azul De norte a sul, em todas as estações Suas calamidades naturais O homem é quem faz Brasil 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 Brasil